Eu vou sair pra trabalhar daqui a pouco Mas o dia hoje não está bom O dia hoje não está bom porque já logo pela manhã Fiquei sabendo de uma terrível notícia Mais uma terrível notícia Uma colega nossa foi assassinada, brutalmente assassinada Ontem à noite, por volta de 23 horas Trabalhando como motorista de aplicativo Ela recebeu duas pessoas que haviam chamado pelo aplicativo E quando aquelas duas moças entraram no carro O sujeito também se aproximou e anunciou o assalto A motorista, Adriana de Almeida, 46 anos Reagiu acelerando o carro E acabou tomando dois tiros no pescoço Ela deixou um filho e uma neta Trabalhando 11 horas da noite como motorista de aplicativo E simplesmente assassinada sem piedade As duas moças que estavam no carro não foram atingidas E estão bem Mas a senhora Adriana de Almeida de 46 anos Já não está mais entre nós Esse fato aconteceu na cidade de Diadema A Adriana tinha ido buscar duas pessoas que haviam saído de um baile funk Pois bem, alguns dias atrás, acho que pelo menos duas semanas Um outro colega, Walter Prado, filho 32 anos De Mogi das Cruzes Foi encontrado também morto Com sinais de violência Sinais de choque Da sua própria ferramenta de choque Que ele estava utilizando E perfurações Também Brutalmente assassinado Nesse caso Os bandidos foram presos E falaram que decidiram assaltar o motorista Por achar um alvo fácil Também Na mesma época Alguns dias atrás No Rio de Janeiro Em Campos de Goitacazes O colega Marcelo Ferreira Gama De 53 anos Sofreu uma tentativa de assalto Com faca de cozinha Felizmente ele conseguiu sobreviver E Também foi Alvo de bandidos Ali Neste caso Ao que me parece Pelo que eu li na reportagem Eram viagens por fora E Era conhecido do motorista Por já haver feito Uma viagem por fora Então fica aí a dica Nem sempre A viagem por fora Acontece os problemas Na primeira vez Pode ser que o bandido ali Estudou o motorista Anotou ali O telefone dele E então Numa segunda ocasião Chamou um comparsa E foram lá E fizeram o assalto Na segunda viagem Por fora do aplicativo Pelo menos Esses três Casos De violência E essa última agora Adriana de Almeida Ontem à noite E aí você sai Para trabalhar agora De manhã Já sai Ouvindo Essas notícias Essas reportagens Essas tristes reportagens Uma senhora Uma senhora de 46 anos Saindo para trabalhar Deixando ali Seu filho Filho é maior Tem um neto E Onze horas da noite Prefere trabalhar à noite Preferia trabalhar à noite Por ser melhor Daria mais lucro Trabalhando à noite Por conta do trânsito E etc E está aí Essa notícia Ruim Eu sempre falo Que eu não gosto De trazer Notícias chatas Notícias ruins Notícias tristes Para vocês Que estão aí Acompanhando o meu canal Peço desculpas Mas essa é a nossa realidade A realidade Do motorista De aplicativo Que ele sai Para trabalhar E ele não sabe Se volta E O que é pior Esses bandidos Esses maus Elementos Estão soltos À vontade Eu fiz um vídeo aí Está com um mês Mais ou menos Trabalhando em Ibiúna Por seis horas E eu contei para vocês Como foi A minha seis horas De trabalho à noite Em Ibiúna Ibiúna É bastante escuro A cidade É bastante difícil Trabalhar na cidade Mas eu falei Naquele vídeo Que eu admirei A polícia militar Dessa cidade de Ibiúna Está lá nesse vídeo aí Assistam Parabéns Para a corporação Para o comandante Da polícia militar De Ibiúna Porque por várias vezes Em várias ruas Que eu entrei Tinham policiais Estacionados Policiais Fazendo abordagens Parabéns No trânsito Sempre encontrando Com viaturas Parabéns Mais uma vez Ao comando Da polícia militar De Ibiúna E é isso Que precisa A polícia militar Tem que estar na rua Abordando Todo tipo De transeunte De pessoas Que estão na rua Moto 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 com dois elementos Tem que abordar Todas Fazer comando E pelo menos Em cada duas ruas Tem um comando Multiplicar Multiplicar O número De viaturas Que trabalham Nas ruas O Estado O Estado Precisa pensar Nisso Porque o que Que está acontecendo Hoje Hoje O cidadão Ele está preso Hoje O cidadão Está sofrendo E o bandido Está solto Você imagina Que o camarada Aqui Camarada não Pelo amor de Deus Você imagina Que esse mau Elemento aqui Ele estava armado Ele estava armado Na rua Solto Então A Secretaria De Segurança Pública Se chegasse Esse vídeo Até eles Seria ótimo Que vocês Coloquem Numa palestra Dos oficiais Da Polícia Militar Coloquem Para a tropa Da Polícia Militar De Diadema E não aceitem Que isso Possa estar acontecendo Na sua cidade E não é só Diadema Está vendo aqui Campos de Goitacás Rio de Janeiro Está vendo lá Em Mogi das Cruzes Então Não é admissível Que o bandido Esteja solto Na rua E o cidadão De bem Que sai para trabalhar Não consegue Voltar para casa Por causa Dessa situação Eu estou indignado Realmente Eu estou indignado Porque a gente Trabalha A gente vê Muita coisa Confesso para você Que nesses dois anos Que eu estou trabalhando Em novembro Agora Vai fazer dois anos De aplicativo E eu já vi muita coisa E já me livrei De muita coisa Por isso que eu até peço Para vocês Acompanhe o nosso canal Se inscreve aí Ative o sininho E acompanhe aqui O nosso canal Se você tiver dúvida Me pergunta Eu estou lá no Instagram Também Entra lá com a sua pergunta No Instagram Samuel É o seguinte Eu tenho dúvida disso Eu quero começar a trabalhar Eu tenho dúvida Como que eu faço? Entra lá no Instagram Faz comentários aqui Samuel Eu não sei como que eu faço Estou preocupado com a segurança E eu vou mostrar para vocês Eu tenho mais de 500 vídeos aí A maioria deles fala sobre segurança Então você precisa pensar na segurança Quando você trabalha na rua Um dos lemas meu Que eu falo aqui no meu vídeo O que que é? Qual que é um dos lemas? Vocês vão lembrar Escrevam aqui o meu lema Posso falar? Pense na segurança Depois nos seus ganhos Então Uma situação dessa aqui A Adriana Ela já estava rendida Não era possível Reagir Não era possível Mas ela reagiu E ela pagou com a vida Infelizmente E estamos sozinhos Porque com certeza A plataforma Que fez com que Houve essa conexão Entre ela E essas duas passageiras Vai se eximir Com certeza A plataforma Vai dizer assim Nós lamentamos esse caso Vamos contribuir Com a polícia Mas não podemos fazer mais nada Além disso Não podemos ajudar Se ela tem 46 anos Se ela tem neto E ela está 11 horas da noite Na rua Trabalhando Por que que você acha Que a Adriana Estava fazendo isso Nesse horário? Porque realmente A situação não está fácil Porque ela precisava Trabalhar Ela não estava fazendo isso Por graça Porque ela precisa trabalhar E ela continua precisando A família dela Continua precisando Por isso que eu coloco Aqui meu canal à disposição Eu não conheço a família Eu não conheço ninguém de lá Se vocês conhecem Se vocês são próximos Podem fazer contato Com a família Com o filho dela E eu volto Fazer um novo vídeo Colocando aqui Os seus dados bancários Do filho dela Pede pro filho dela Entrar em contato comigo Aqui eu coloco Os seus dados bancários Vamos fazer uma arrecadação E tem mais uma coisa A prefeitura lá De Diadema Porque a prefeitura Gosta de entrar Eu não sei como Que está a situação Lá de Diadema Eu não sei como Que está a situação De regulamentação Lá dos aplicativos Mas a prefeitura Gosta de entrar Falar sobre os aplicativos Gosta de fazer Regulamentação E agora Como é que fica? Por que vocês não emitem Uma nota de repúdio? Coloca uma nota de repúdio E não aceitamos Esse tipo de coisa Que a nossa cidade Esteja a esmo Esteja A mercê Dessa bandidagem Fazendo o que quer Aqui na nossa cidade Coloca Emite uma nota de repúdio Vai para as redes sociais Vai para o facebook Do OAB De Diadema Faz um estardalhaço Vamos ajudar Essa família Eu estou aqui A disposição Para ajudar Essa família Não só a família Da Adriana Como do Walter E o Marcelo O Marcelo conseguiu Sobreviver Estou citando ele aqui Mas ele também Foi uma vítima De violência Lá na cidade De Campos De Goitacazes Por que que nós Não se ajuda Nesses casos Por que que os direitos Humanos Não vai lá Na família Olha O que que você Está precisando Ó Preciso fazer O velório Aqui da minha mãe Preciso fazer Um velório digno Para ela Agora Com relação A empresa Meu amigo Você aí Se você Queria muito Que você Que é filho Da Dona Adriana Assistisse aqui O meu canal Assistisse aqui O meu vídeo E fosse Na justiça Contra essa empresa Eu não sei Se é a Uber Se é a 99 Quem foi Que ela foi lá Buscar Essas duas moças Lá Próximo De um baile Funk Eu não sei Mas eu acho Que você Poderia muito bem Entrar na justiça Contra essa empresa Porque a empresa Não pode Simplesmente Se limitar Dizer assim Ah nós vamos dar Informação para a polícia E ponto final E o resto é vocês Que se virem Difícil É muito difícil É O vídeo hoje Tá pesado O vídeo hoje Tá ruim Mas é a nossa realidade E Todo vídeo Que eu faço Eu trago Sempre Uma informação Importante Para vocês Em todo vídeo Tem ali Uma informação Se até agora Com mais de 10 minutos Você ainda não conseguiu Captar Eu posso até repetir Para você Viagem por fora A primeira vez Deu certo Na segunda Assaltaram ele Buscar o passageiro Quando o passageiro Está esperando Um Uber Ele Ele é muito fácil De identificar Ele é Identificável Porque ele fica Na calçada Com o celular na mão Olhando para lá e para cá Para ver de que lado O Uber vem O bandido Que tá ali Do outro lado da rua Ele tá só esperando O Uber chegar E quando você chega Ele vai e te assalta Foi isso que aconteceu Com a Adriana Então O que que eu sempre falo Cuidado Se tá indo buscar Um passageiro Cuidado Se aproxime De maneira Bem lenta A 10 por hora Em primeira marcha Olhando Não só Para o passageiro Mas em tudo Ao seu redor 360 graus E eu não me canso De falar isso Pare antes Do passageiro Faça o passageiro Andar até você Um pouco Esse tempo De andar até você É o tempo De que outro Também poderá andar Então Tudo Mas pense Quando você For buscar passageiro E quando for Deixar o passageiro A mesma coisa Você tem que ficar Atento Quando você for Deixar um passageiro Olhar tudo Ao seu redor Veículos parados Será que tem alguém Dentro daquele carro Parado? Tem alguma moto Perto? Quem que está Andando ali? Como que ele está? Quem são essas pessoas Que estão próximas De mim? Eu costumo dizer O seguinte Não deixa ninguém Se aproximar Perto de você Não deixa ninguém Se aproximar Chegou muito perto De você E você já acende Uma luz Essa pessoa Essa pessoa está muito Perto de mim Não deixa E por aí vai Eu vou fazer Em outros vídeos Porque está ficando Grande E peço desculpa Gente Porque realmente Irrita Irrita Saber Que tudo isso Estão A gente tem que levar de bom nisso O que a gente tem que levar de bom Que nós temos que sair mais atento Se você estava com 50% atento Vai pra 100% Vai pra 100% atento E é isso, tá bom gente Um abraço, fique com Deus Que Deus ilumine os seus caminhos E guardem vocês E nós vamos arrumar um outro meio De sair dos aplicativos, porque não tá fácil E eu vou trazer um outro vídeo pra vocês Aí também, que eu também já estou Negociando uma outra coisa E que vai ser bom pra vocês também Então não deixa de se inscrever aí E eu vou trazer pra vocês Tudo isso que tá acontecendo comigo aqui Essa transição que tá acontecendo Com o meu trabalho, da Uber E outros negócios que eu já estou fazendo Vou trazer pra vocês e vou tentar ajudá-los De outra maneira também Um abraço, fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau